Acrescentei uma caixinha de creme de leite nessa massa, sem farinha de trigo, gente, ficou assim maravilhoso. Vou colocar aí dois copos de farinha de arroz. Vou colocar uma caixinha de creme de leite. Três ovos. Vou colocar também um copo de açúcar, só que aí eu não coloquei o copo cheio não, tá? Mas se quiser colocar o copo cheio, fica à vontade. Vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó e agora eu vou misturar aí. Vou acrescentar aí um copo de leite. E vou misturar bem. Agora eu vou colocar aí uma colher de sopa de óleo e vou misturar novamente. Agora aqui, gente, eu tenho uma forma untada. Vou colocar aí, vou levar ao forno a 180 graus e vou deixar por 55 minutinhos. Já está pronto, vou cortar aí pra vocês verem como é que ficou. Ficou assim, ó, maravilhoso. Espero que tenha gostado. Um beijo, um abraço pra todo mundo com Deus. Até a próxima.